Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa, o São Paulo venceu de virada e mais uma vez no sufoco com gol no finalzinho, Cotia salvando, hein? Marquinhos decisivo, mas o time apresentou novas falhas defensivas e também alguns problemas no ataque. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Ainda não está legal, mas é melhor você ir ajustando o time enquanto você vai vencendo os jogos. É fato que pelo menos esses dois últimos resultados, com gols no final, o Marquinhos marcando lá nos acréscimos, agora o Calhére numa entregada monstra do Moisés, jogador da Ponte Preta, mas não tem problema no caso do São Paulo, porque conquistou seis pontos nessas duas últimas partidas e deu para o Rogério Senna dar aquela respirada, porque obviamente, quando você está ajeitando o time, se o resultado não vem e até o jogo passado não havia acontecido e hoje, se viesse uma derrota para a Ponte, os questionamentos continuariam, como eu acho que continuam, tá? Mas é muito melhor você ir trocando o pneu com o carro andando quando ele continua avançando, né? Quando ele continua andando e você vai corrigindo os problemas no meio do caminho. O resultado, ele ainda é o mais importante, mas não pode mascarar os problemas quando eles acontecem. Realmente foi mais uma atuação para a gente identificar alguns pontos que estão muito abaixo nessa equipe do São Paulo. Eu falei durante a semana, o Rogério Senna tem toda a razão de reclamar sobre as questões estruturais do São Paulo, sobre o CT sucateado, sobre questões da diretoria, sobre falta de reforços, dependendo da montagem do elenco em alguns setores. Tá bem, isso é direito dele, ele tem tamanho para isso, mas o time precisa melhorar o seu desempenho coletivo, os jogadores precisam melhorar individualmente, tudo isso é trabalho de quem? Não é meu, não é seu, é dele, é do Rogério Senna. Então ele precisa ajustar todas essas coisas. Como, por exemplo, algumas escolhas que a gente ainda está tentando entender. O Diego Costa é um jogador que surgiu muito bem, mas ele realmente está tendo muitas dificuldades ali na defesa São Paulina. E por uma opção, e aí a gente precisa entender, porque o Miranda não é um jogador mais tão jovem, do porquê o Miranda, por opção técnica, começou no banco de reservas. E aí o Diego Costa foi o seu titular ao lado do Arboleda. O Diego tem mostrado um nervosismo, uma insegurança e algumas falhas muito claras. Como foi no primeiro gol da ponte, no primeiro tempo, em que ele sai, não é nem uma saída de jogo errada. Ele domina a bola, faz o giro, o jogador pressiona e ele vai tentar dar o passe para o Arboleda. Esse passe sai curto. O Arboleda sai correndo para tentar se recuperar e salvar essa jogada errada do Diego Costa e chuta para a lateral. Só que aí ele chuta para a lateral e simplesmente parece que ele resolveu a vida, né? Não, agora não tem problema. Jogo para o Mato, bola para o Mato que o jogo é de campeonato, bora, vamos que está tudo certo. E não estava, né? Porque aí o cara cobra o lateral, não tem impedimento no lateral, o jogador dentro da área dá um toquinho no Jandrei, sofre a penalidade, o Luca converte 1x0 para a Ponte Preta. Uma falha, assim, tenebrosa do sistema defensivo que começa no Diego Costa, né? Botando na fogueira o Arboleda e depois os dois dormindo a ponto do cara receber em condições dentro da área para driblar o Jandrei. O Jandrei é outra novidade, né? Acabou o rodízio, pelo menos por enquanto. Ou esse rodízio será de dois em dois jogos, três em três jogos. Thiago Volpi mais uma vez no banco de reservas e o Jandrei firmado ali no gol como titular. Não dá para dizer que ele foi muito exigido, né? A não ser na penalidade, que ele caiu para o outro lado, o Luca bateu muito bem, mas não dá para dizer que ele fez um grande jogo e tudo mais, porque realmente o São Paulo mais atacou e a Ponte se defendeu. Ainda mais quando a Ponte sai na frente e vê que está jogando em casa, o resultado está a seu favor. É óbvio que a Ponte optou por se defender e explorar o contra-ataque. O São Paulo, por outro lado, ficou mais com a bola e buscou ações ofensivas. E é aí que mora o grande problema, porque o São Paulo não consegue ter ações ofensivas. O time foi formado num 4-4-2, né? Com o... Já falei do Diego Costa e do Arboleda, Jandrei no gol, Igor Vinícius e Reinaldo voltando ao time. E o Reinaldo ainda falta muito, né? O Reinaldo terminou a temporada passada, embora todas as críticas como líder de assistências, mas ele precisa ser mais agressivo naquele estilo que a gente conhece do Reinaldo, de ir à linha de fundo, fazer cruzamentos, às vezes, até da intermediária, bons cruzamentos que ele sabe fazer, ou até mesmo arriscar chutes à média distância. Ele deu um. Muito pouco para o Reinaldo, né? Que é um cara que a torcida pega no pé muitas vezes, que é um cara que entrega pela qualidade que tem, mas muitas vezes se omite. O Reinaldo precisa ser esse cara. Aí no meio de campo, mais uma vez o Nestor, só que dessa vez alinhado com o Gabriel Neves. Então não dá nem para dizer que ou o Gabriel foi primeiro ou o Nestor foi primeiro volante. Eu não gosto do Nestor como primeiro volante, acho que falta combate. Por isso que ele colocou o Gabriel Neves. Os dois meio que alinhados ali, né? Num quadrado, dá para dizer dessa forma, porque depois você tem o Gabriel Sara e o Alisson. E o Alisson caía muito por dentro, né? Com dois atacantes, o Rigoni e o Éder. Bom, o Alisson, eu estou tentando entender qual é o posicionamento dele, porque ele sempre jogou aberto pelo lado direito, e no São Paulo ele cai pela esquerda, cai por dentro. Essa falta de organização tática está me incomodando um pouco no São Paulo. O Sara sempre foi um jogador mais móvel. Ele sempre foi um jogador que se deslocou mais por vários setores, e talvez isso seja a grande qualidade do Sara. No segundo tempo, não só pelo gol de empate, mas é o jogador que tenta conduzir o São Paulo para o ataque, tenta carimbar a bola muitas vezes. É o jogador que está tentando resolver nesse setor mais visceral, nesse setor mais terrível do São Paulo, que é esse setor de criação, que é o setor da armação. Pois bem, o Rigoni acabou, né, gente? Eu não sei o que aconteceu com esse jogador. É impressionante como ele não consegue, mesmo jogando de segundo atacante, na referência eu acho que ele não funciona mesmo, aí foi um erro do Rogério. Agora ele escalou ele de segundo atacante ao lado do Éder. E ele tentou algumas jogadas, mas ele não consegue mais ser assertivo, né? Não sei se a gente se iludiu com a chegada dele no ano passado, em que a bola batia nele, entrava, ele chutava, era gol. Ele deu muitas assistências, ele cruzava com as duas pernas, ele batia escanteio com as duas pernas. Era um cara que chegou e a gente pensou, meu Deus, onde estava esse cara que o São Paulo foi achar e tudo mais? Não sei. Não sei o que aconteceu com o Emiliano Rigoni, que sai no segundo tempo. Eu vou falar depois das trocas feitas pelo Rogério. O Éder foi uma novidade também. Começando o jogo, camisa 23, capitão do time, o que indica, obviamente, uma liderança dele no vestiário, para ele ser capitão do time. E para ter uma sequência, ele até, acho que fez um bom jogo dentro das dificuldades que o São Paulo tem de criar oportunidades para os seus atacantes. Mais uma vez um jogo de muitos cruzamentos, mais uma vez uma aposta de bola em U, que vai para lá e volta para cá, fazer esse desenho geométrico, se você fosse identificar pelo modelo tático do time, com o Alisson e o Sara carimbando bolas, tentando chegar, poucas finalizações, pouca agressividade. É fato que a ponte estava bem compactada defensivamente, mas isso, como a gente sabe, é uma tônica do início de temporada, de equipes menores, que obviamente se defendem, ainda mais quando saem na frente, como foi o caso da Ponte Preta. Como é que o São Paulo constrói a sua virada? No segundo tempo, depois das mexidas do São Paulo. E não pelas mexidas iniciais. O que ele faz? Ele tira o Gabriel Neves e o Rodrigo Nestor e coloca Pablo, Maia, o volante, da copinha e Nicão. Isso a 15 minutos de jogo. O Caleri também entra no lugar do Rigoni. E aí ele fica com dois centroavantes, o Éder e o Caleri, que são jogadores móveis, que se movimentam bastante. Mas, de novo, para explorar os cruzamentos, porque tem sido a tônica do São Paulo. Quando o São Paulo faz o gol através do Gabriel Sara, se eu não me engano, ali já eram 27 cruzamentos. E essa tem sido a média, uns 30 cruzamentos por jogo. Porque trabalhar por dentro realmente está muito complicado. O time sofre muito nesse setor de criação ofensiva. Bom, aí também depois ele trocou o Alisson pelo Igor Gomes, aos 26 minutos. E só depois, aos 36, ele tira o Éder e coloca o Marquinhos. E aí, o Marquinhos, mais uma vez, resolve o jogo para o São Paulo. O Marquinhos cruza na cabeça do Sara, na cabeça do Sara, que, consciente, cabeceia no alto, no ângulo, para bater o Igor Vinhas. E depois, ele pressiona o adversário, pressiona o Moisés Ribeiro, que vai tentar dar o passe para o outro zagueiro e não percebe a chegada do Caleri. E méritos, obviamente, para o Camisa 9, que é isso que centroavante tem que fazer. Ele tem que ser, como diria o outro, um tubarão. Viver de resto. Isso que faz o centroavante. A bola sobrar na sua frente, ele tem que guardar. É o que Caleri fez. E decretou a virada do São Paulo. O empate aos 41 e a virada aos 47. Foi, obviamente, um resultado que premiou um time que tentou mais na segunda etapa, mas a gente vê que o time ainda sofre muito para construir essa jogada. Eu acho que a entrada do Pablo foi muito boa. Eu acho que o Rogério precisa pensar com carinho nesse jogador, porque nem o Gabriel Neves, nem o Rodrigo Nestor estão dando a sustentação e a postura e a personalidade que esse primeiro volante tem dado, apesar de jovem. E aí, acho que na ausência do Luan, a gente pode começar a pensar no Pablo, realmente, na primeira função. Nessa segunda função, aí eu não sei se vai ser o Igor Gomes, se vai ser o próprio Rodrigo Nestor, se vai ser algum outro jogador, mas também é uma lacuna a ser preenchida. Depois, o Gabriel Sara, é o jogador que mais se aproxima de um meio articulador. O Nicão está entrando muito pouco, porque, segundo o Rogério, ele não tem condições físicas ainda, porque não estava acostumado a jogar assim no Atlético Paranaense. O técnico preservava no Campeonato Estadual e ele jogava só a partir do Brasileiro, mas a gente precisa ver mais do Nicão. Precisa ver mais do Nicão, porque foi o grande reforço do São Paulo. E o Marquinhos talvez seja o ponta que o Rogério procura. Não é necessariamente o jogador que ele queria, não é aquele driblador do um contra um, mas é um ponta rápido de velocidade que pode funcionar pelo escape. E hoje ele até fez duas funções muito interessantes. Uma num cruzamento e a outra pressionando a defesa numa marcação alta. Ou seja, ele pode ser muito útil. De novo, é um jogador que está entrando e está resolvendo. Que o Rogério Senne olhe um pouco mais para ele. Mas as falhas defensivas e os problemas da criação continuaram. A sorte é que veio a vitória. E com vitória, sempre dá uma tranquilidade a mais para o Rogério Senne trabalhar. Até o próximo tropeço. Tô certo ou tô errado? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!